Olá a todos, eu gostaria de hoje aproveitar esse instrumento aqui para fazer uma sugestão e até ensinar como resolver uma coisa que pode ser interessante para os músicos e para os professores. Essa aqui é uma queixeira Guarneri, que é aquela que as vezes se chama de ponte, ela tem essa sobre estandarte, enfim, a queixeira das mais conhecidas, é a mais comum e por outro lado, normalmente a que menos deixa os músicos confortáveis, por incrível que pareça é a queixeira quase que universal dos instrumentos infantis, e a menos interessante do ponto de vista ergonômico é que dá mais dor de cabeça para os professores na hora de acomodar o instrumento nos alunos. Então mais uma coisa que pode ser feito nessa queixeira, e sim pode valer para qualquer outra queixeira, mas alguns casos dessa queixeira que podem de fato trazer uma melhoria, é o seguinte, essa queixeira como vocês podem ver, ela está bem caída, ela está quase encostando aqui no tampo, se eu apertar ela encosta no tampo, tá vendo? Chega até a fazer barulho se eu apertar bastante, ela está dando aqui, vamos medir porque essa medida vai ser interessante para nós, mais para frente, olha, eu estou medindo aqui na parte mais baixa dela, está me dando 6mm, então ela está com 6mm de altura aqui, é muito pouco, agora qual é o problema disso? Não é o fato dela estar baixa, mas é o fato dela ser muito alta aqui e muito baixa aqui, ela está caindo, e o queixo normalmente ele não cai tanto, é muito raro alguém que tem uma queda a tal ponto de ficar confortável em um instrumento com uma queixeira caída assim. Então existe uma solução solução muito fácil, muito prática, que os músicos mesmo podem fazer em casa se eles quiserem, então acompanhe, vocês vão ver como é que é fácil de resolver. Então a primeira coisa aqui é tirar a queixeira, eu não tenho segredo nenhum, só tem a ferramenta adequada, eu uso uma ferramenta de dentista, que serve muito bem, o que importa é que ela seja um aço não flexível, tem que ser um aço duro, bem duro. Eu tirei aqui a queixeira, tá um pouco sujo aqui embaixo, a gente aproveita, normalmente que a gente faz um trabalho de trocar a queixeira, a gente aproveita para dar uma limpadinha, depois eu limpo, não vou perder tempo com isso agora. Então tá vendo que até a cortiça aqui já foi embora. Mas o que que a gente vai fazer agora? A primeira coisa é limpar essa cortiça velha aqui, pode limpar com formão, pode limpar com uma faquinha, pode limpar até com o dedo. Normalmente essas cortiças aqui ficam até meio podres, né, com o uso, elas ficam ressecadas. Tá, tirei aqui, eliminei o resto. Tá, no segundo momento aí a gente corta uns quadradinhos de cortiça, eu tô usando aqui uma cortiça de dois milímetros, pode ser de três, quatro, depende até da altura, se quiser aproveitar para corrigir a altura da queixeira, que é um problema bastante comum, que é o de altura da queixeira. Eu não vou me preocupar muito agora com a fineza do acabamento, colo a cortiça com super bonder mesmo, não tenho preconceito nenhum em usar super bonder quando serve para isso. A super bonder, ela é bastante útil em diversas ocasiões. Eu vou colar a cortiça aqui, eu confesso que não estou agora procurando fazer um acabamento muito limpo, o que eu quero mais é dar a instrução. Colei então um pedacinho novo de cortiça aqui, vou deixar secar um pouquinho. Então feito isso, eu coloquei aqui, já deu um pequeno chanfro aqui, já tinha feito, mas a gente faz um chanfro, tira um pouco do material da metade para frente, quase zerando na ponta. É claro que você pode aproveitar essa hora para controlar a altura da queixeira, colocando mais ou menos material, mais ou menos cortiça, você pode subir dois, três, quatro, até uns dez milímetros, às vezes é possível subir só com cortiça, né? Tem gente que faz isso daí, fica bom, porque tem gente que tem o pescoço mais comprido. E para que a gente faz esse chanfro aqui? Esse chanfro vai ficar na frente do instrumento. Então na hora que eu apertar, a tendência é essa queixeira subir. A queixeira caindo, ela causa um desconforto muito grande, o músico vai pegar sobretudo essa parte aqui da queixeira e essa parte não vai encostar tanto. Às vezes você pode ver isso daí nas próprias marcas que ficam na madeira, você pode ver onde o músico pega mais, onde ele não pega. E a gente quer que ele pegue mais nessa parte aqui, que ele pegue o corpo, o queixo dele e fique todo acomodado nessa parte aqui. E essa parte aqui, como ela é mais fina, muitas vezes ela incomoda o músico e às vezes ele nem percebe. Mas na hora que você faz essa correção, ele fala, puxa, como eu não notei isso antes. Então aí forçando um pouco aqui, a gente pode, cuidado que isso aqui, a chance de quebrar aqui é grande, tá? De quebrar a queixeira e também de quebrar o ferrinho da queixeira. Então não faça um esforço muito grande, é só para você tentar corrigir. Se você percebe que vai, você força. É só um pouquinho mesmo, é só para tirar algum vício. Esse metal aqui não é muito duro não. Então feito isso daqui, né? O corte, o chanfro, na hora que eu apertar aqui a gente vai medir o quanto que subiu essa queixeira aqui. Então coloca ela no lugar aqui, não tem muito segredo, e aperta. Lembre-se que para tomar cuidado na hora de apertar, para a ponta aqui da ferramenta, não passar do furo e pegar no verniz e fazer aquele risco tão comum nos instrumentos antigos. Todo instrumento antigo praticamente tem um risco aqui na madeira, aonde a ponta da ferramenta riscou e marcou a faixa. Feito isso, vamos medir aqui quanto é que ela subiu. Ela estava com 6 milímetros, ela está com 14 milímetros agora. Subiu mais que o dobro. Então é bastante diferença. Por aquilo que pareça, essa diferença que o músculo percebe, vai ficar mais confortável. A hora que ele acomodar aqui, ele vai conseguir deitar o queixo dele, aproveitando melhor essa superfície da queixeira. E aí ele consegue ficar mais confortável, o instrumento às vezes não precisa ficar tão pinçando com o ombro, com o queixo e o ombro, fazendo aquela pinça aqui para forçar, para prender o instrumento, que acaba forçando os músculos desnecessariamente. Então fica uma pequena dica aí. Espero que vocês estejam aproveitando e aproveitado mais esse vídeo. Inscrevam-se no canal. Fiquem atentos às próximas novidades, aos próximos vídeos e mandem sugestões. Eu estou aproveitando bastante as ideias para poder gravar vídeos novos. E estou conseguindo manter a minha meta de gravar um vídeo por dia. Fiquem atentos até os próximos vídeos. Um abraço a todos.